Está no ar, gente que fala, gente que fala, tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala, reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala, tem o selo de qualidade APcom. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Também por imagens pela UTV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Está tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até uma da tarde, a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhe também a transmissão do programa Gente que Fala. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia e um agora, hoje quinta-feira, feriado de finados, dia 2 de novembro. E este é o Gente do MPD que Fala, sempre aqui às quintas-feiras, na nossa parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do Escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer, então, os nossos convidados de hoje, que vão analisar, vão debater os temas por aqui propostos. Doutor Ricardo Prado, procurador de justiça aposentado, é o vice-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Doutor Ricardo Prado, tudo bem? Boa tarde e bem-vindo mais uma vez com a gente. Olá, Mauro. É um prazer sempre poder estar aqui. Gostaria de complementar também os nossos convidados e o público ouvinte. Vamos aos debates. Muito obrigado pela presença também com a gente, doutor Gustavo Úngaro, advogado, professor da Escola Superior de Advocacia da OAB. Ele é ex-controlador geral do município de São Paulo. Tudo bem, doutor Úngaro? Bem-vindo. Como estão as coisas? Tudo bem, Mauro Frisma, ouvintes, telespectadores. Uma alegria também voltar a participar deste programa, nesta edição, ao lado do doutor Ricardo Prado, da doutora Paula Távora e da doutora Roberta Bock. Para mim é satisfação. Obrigado pela presença aqui com a gente sempre. Também eu apresento agora a Roberta Bock, professora, neuroeducadora, supervisora de ensino do Estado de São Paulo. Como está, Roberta? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Um ótimo programa a todos. E a doutora Paula Fernandes Távora, ela é patologista clínica, sócia fundadora do laboratório InoveMED, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Tudo bem, doutora Paula? Boa tarde. Boa tarde, Mauro e demais presentes aqui nesta bancada muito distinta. É um prazer estar aqui. Vamos aos debates, no Gente que Fala. Vamos lá, o nosso primeiro assunto do Gente do MPD que Fala de hoje, para dizer o seguinte, olha, desde o período da pandemia de Covid-19, a Câmara dos Deputados tem acelerado o andamento de projetos de lei a partir da aprovação de centenas de requerimentos de urgência. Esse dispositivo, que é previsto, claro, no regimento da Câmara, permite que as propostas sejam votadas diretamente no plenário, sem precisar passar pelas comissões temáticas da Casa. Entre 1º de janeiro e 26 de outubro deste ano aqui, o plenário já aprovou 115 pedidos de urgência de tramitação de projetos, entre eles o que prevê, por exemplo, quatro anos de prisão para quem discriminar políticos. E o uso excessivo dos requerimentos de urgência torna o processo menos participativo e mais centrado nos líderes partidários. Eu começo esse primeiro assunto com o doutor Ricardo Prado. Procurador, é um dispositivo legal, isso está previsto no regimento da Câmara dos Deputados, como em qualquer casa de leis, ou seja, o uso do requerimento de urgência para acelerar, para dar um andamento mais célebre para as propostas dentro da Casa. Mas a pandemia já ficou para trás, esse foi um expediente usado lá naquele momento, para agilizar as coisas. Isso já deveria ter mudado, porque, como eu destaquei aqui no final da nossa nota, isso torna todo o processo com menos participação do parlamentar, porque nada é discutido dentro das comissões, vai tudo para o plenário. Isso compromete o debate, não? Sim, com toda a razão. Impede não apenas a participação do parlamentar, mas impede também a participação da própria sociedade. Você precisa que o projeto passe pelas comissões, porque é o local onde, normalmente, a sociedade consegue se manifestar, entendeu? Você tem audiências públicas, você tem possibilidade de uma participação ampla de vários aspectos da sociedade, especialistas, gente do povo, entendeu? Que as questões dos sindicatos, as corporações, as associações, acabam tendo uma possibilidade de mostrar a sua visão do projeto de lei que está em debate. E, quando você remete direto ao plenário, isso não existe, entendeu? Então, você suprime uma parte substancial do processo legislativo e, com isso, você compromete o resultado. É óbvio que, em algumas questões, você até consegue justificar essa questão da urgência. Então, às vezes, questões financeiras ligadas ao governo, você precisa mudar a destinação de um determinado recurso que iria para uma obra X, vai precisar para um desastre ambiental, o que aconteceu, que você precisa de uma verba especial de socorro, de urgência. Então, você precisa ter mecanismos que permitam uma deliberação mais urgente em algumas matérias. Mas isso não pode se generalizar, e é isso que está acontecendo. Você não pode ter, por exemplo, matéria penal feita dessa forma. quer dizer, legislação sobre crimes, etc., já foi, inclusive, uma época feita pelo Legislativo, pelo Executivo, há muitos anos atrás, um projeto de lei que criava os tipos penais, e o Supremo considerou inconstitucional. Medida provisória não serviria para estabelecer crimes. Então, talvez seja o caso de questionar essa questão agora, dessa forma que está sendo feita. O regime de urgência não é para isso. Ele se justifica em algumas coisas pontuais, mas não pode ser regra, não pode permitir, na verdade, você retirar a participação do parlamentar e a participação da própria sociedade, dos projetos de lei. Precisa ser debatido ou previsto isso. Sim, sob o risco de esse instrumento ser banalizado, né? É, banalizado parece que já está, né, Mauro? Entendeu? O problema é que isso causa, ao que consta, uma certa concentração de poderes, né? Então, o ser humano adora o poder. Então, você acaba, na verdade, colocando muita força na mão dos líderes partidários, na verdade, enfraquecendo, muitas vezes, às vezes, a própria participação do parlamentar, né? Então, você tira a diversidade, né? A coisa fica muito um bloco só, uma visão só de mundo, e isso é perigoso. Doutor Gustavo Úngaro, sua percepção a respeito desse primeiro tema, o uso, então, dos requerimentos de urgência, em grande escala, vamos dizer assim, na Câmara dos Deputados, para acelerar a tramitação das matérias. O senhor compartilha da visão do procurador Ricardo Prado, e tem essa questão da participação menor parlamentar, e também a participação menor da sociedade civil, né? Como destacou o procurador, tem as audiências públicas que são realizadas nas comissões, os trabalhos, né, que envolvem a sociedade civil. Concordo integralmente. O doutor Ricardo Prado foi muito preciso, na sua análise, apontando os riscos, né, de prejuízo ao processo legislativo, precisa estar imantado pelo que é essencial na nossa Constituição, que é a participação, que é a representatividade, que é esta possibilidade decorrente da própria forma, né, escolhida para a nossa convivência, que é Estado democrático de direito. Então, a aprovação das normas é algo fundamental, e a participação tanto dos representantes eleitos da população como das próprias pessoas, dos cidadãos diretamente, conforme prevê a nossa lei maior, né, que fala em plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei, logo no início, né, do texto constitucional. Então, isso mostra como a ideia republicana repousa na participação, né, e na deliberação conjunta, consciente, debatida, para que se chegue ao aperfeiçoamento normativo, né, a mudança das leis vigentes. Então, eu concordo integralmente, acho que há um uso insuficiente da tecnologia da informação, dos novos mecanismos que existem atualmente, seria possível fazer consultas públicas com mais frequência, né, nós temos uma prática de eleições a cada dois anos, em que escolhemos os nossos representantes, representantes, mas esses momentos importantes da participação da cidadania não têm sido aproveitados para consultas sobre outros temas, que é o que acontece em muitos países com mais tempo de democracia, né, então, por exemplo, no nosso país há muitos brasileiros que têm também cidadania europeia, principalmente italiana, né, pela origem familiar. E é comum, né, nas eleições italianas haver a consulta também aos cidadãos em relação a temas relevantes da vida em sociedade, e o cidadão, ele tem a oportunidade de escolher, de opinar, né, de indicar o caminho que depois será seguido pelos seus representantes no parlamento. Então, nós podemos, devemos, né, utilizar mais as ferramentas participativas para fortalecer a nossa democracia. Um exemplo nessa pauta, Mauro, e todos os que estão participando, é uma própria demanda que existe no âmbito da advocacia para a maior democracia na nossa própria instituição, para que possamos, todos os advogados do Brasil, mais de um milhão e trezentos mil colegas, escolhermos o presidente em âmbito nacional. Hoje, a UAB escolhe o seu dirigente em âmbito local, estadual, mas não em âmbito federal. No âmbito federal, é uma eleição indireta. Então, esse é um exemplo de uma mudança normativa, né, é preciso, então, alterar a lei que regula o Estatuto da Advocacia Brasileira para passar a que seja possível a escolha direta do presidente da UAB nacional. Então, esta é uma situação em que o Congresso Nacional também poderia chamar a audiência pública, consultar a população, especialmente os advogados, quanto a essa mudança que fortaleceria a democracia dentro de uma instituição relevante da sociedade brasileira, que é a UAB. Então, o sentido da maior participação e do uso apenas excepcional de mecanismos como esse que está sendo tratado, né, na matéria, que permite a ida direta ao plenário para a deliberação de uma nova norma, eu entendo que faz parte, né, do necessário fortalecimento democrático do nosso país. Quais caminhos tem a sociedade, doutor Gustavo Úngaro, para chamar a atenção dos parlamentares, cobrar a presidência da Câmara dos Deputados, para que o processo de tramitação das matérias seja o normal, aquilo que está previsto no regimento, que é passar pelas comissões para que o trabalho tenha a participação de todos? Os mecanismos, eles têm sido utilizados, né, pela cidadania, não esses que eu mencionei, plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei, que eu entendo que são muito modestos, né, a pouco uso, nós contamos nos dedos, né, quantas vezes houve plebiscito, referendo e mesmo algum projeto de iniciativa popular que tenha vingado, né, acho que o mais recente deve ter sido a lei da ficha limpa, né, e plebiscito e referendo, nós vamos lembrar do estatuto do desarmamento, né, e da escolha entre parlamentarismo, presidencialismo, monarquia e república, então são pouquíssimas as situações em que a cidadania pode participar diretamente, mas os mecanismos, né, para que se possa levar esse assunto adiante, eles existem, né, e a cidadania, então, tem utilizado o envio de e-mails, né, de mensagens aos seus representantes, a participação também em eventos públicos, em momentos, né, em que se possa expressar essa necessidade de maior robustez, né, dos procedimentos democráticos, há também situações em que audiências públicas são obrigatórias, né, por exemplo, na aprovação da legislação orçamentária, né, então é importante chamar a atenção de todos os interessados para que sempre que possível participem, né, desses momentos em que se definem os pontos prioritários para a alocação dos recursos públicos que são sempre escassos, assim como existem mecanismos e espaços participativos permanentes, que são os conselhos e as comissões, né, tanto no âmbito do legislativo, né, em que há essa possibilidade, né, de consultas, de participação em audiências, como no âmbito do poder executivo, né, então há comissões temáticas, há comissões voltadas às situações específicas e há conselhos de participação que se dedicam à questão, por exemplo, das crianças e adolescentes, idosos, comunidade negra, garantia de direitos das mulheres, então diversas áreas, assim como áreas de políticas públicas, habitação, saúde, educação, então esses espaços, né, os chamados conselhos de participação social, eles são importantes para que o cidadão diretamente possa interagir com os representantes do poder público, tanto na definição, no aperfeiçoamento de políticas públicas, como também na garantia de direitos, então essa agenda, ela é muito importante para a vivência democrática. Doutora Roberta Borch, sua percepção a respeito desse primeiro tema, o uso excessivo aí dos requerimentos de urgência para acelerar a tramitação das matérias na Câmara dos Deputados e o que chama atenção aqui também, que eu destaquei na nossa nota, é usar um desse expediente para acelerar o projeto que prevê quatro anos de prisão para quem discriminar políticos, para isso precisava bastante pressa, né? Com certeza, com certeza, mas essa situação me chama atenção, puxando para o meu lado da área da educação, da área da neurociência, eu vou puxar para o meu lado para responder, me chama muita atenção e eu fico muito preocupada com uma tendência na nossa classe política de um movimento perverso e perigoso para a sociedade. Quando você tem um tema sensível que você precisa aprovar alguma legislação ou determinar alguma regulamentação sobre aquilo, o que você tem que fazer? Tem que tomar cuidado para uma questão primordial da política pública. Eu vou ouvir a sociedade, eu vou ver o que é que ela está solicitando, trago essa solicitação para as comissões e comparo essa demanda da sociedade com estudos científicos. Gente, eu vou repetir isso, pelo amor de Deus, eu comparo a demanda que vem da sociedade com estudos científicos, com pesquisa séria da ciência comprovada, porque o que a gente está assistindo hoje? Eu pego a demanda da sociedade, não é uma demanda nem da sociedade como um todo, eu pego uma demanda particular da sociedade, trago para a comissão e começo a estudar nos achismos, em pequenos artigos publicados aqui ou ali, ou então em alguma matéria de jornal. Ah, não, mas eu acho isso, eu acho aquilo, não, mas essa comunidade está pedindo isso, não, mas eu tenho que dar conta dessa comunidade que me elegeu e a ciência fica de lado. Eu estou assistindo junto com toda a minha comunidade acadêmica um horror acontecendo em todas as casas legislativas quando essa comparação com a ciência não acontece. Existem alguns temas que estão sendo aprovados, que estão virando regulamentação, legislação maior e não estão levando a sério o estudo científico. A população depois tem que cumprir. A legislação é posta e todos os brasileiros estão sujeitos a isso. Por que que o estudo científico que leva tanto tempo e é tão sério no nosso país não é levado a sério lá por aqueles que nos representam? Porque depois a população tem que cumprir. Então veja como é importante ter uma comissão séria para estudar os temas sensíveis da sociedade e todos são sensíveis, porque todos depois viram uma legislação. e temos que cumprir. Ok? E vamos cobrar nesse sentido. Doutora Paula Távora, a sua percepção. Sigo bastante a área da Roberta, talvez pelo lado tecnicista, mas é fundamental em evidências. Eu acho que a gente quando tem representantes definindo caminhos na nossa política pública, a gente corre um risco muito grande de algumas coisas serem subjetivas. então eu acho que a evidência é um fundamento para decisões de pessoas que nos representam. Pessoal, programa Gente que Fala segue por aqui, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab, advogados associados. pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia, TV da internet e redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar para você acompanhar essa nossa conversa de hoje. Próximo tema, a Polícia Federal produziu um relatório de inteligência em que detalha como policiais civis do Rio de Janeiro roubaram fuzis de uma facção criminosa para vender a um grupo rival. É isso mesmo. O relatório foi citado na Operação Drake que apura a atuação de policiais civis na extorsão de dinheiro de traficantes para liberar um carregamento de maconha. De acordo com o documento, uma fonte do setor de inteligência levou informações aos investigadores da Polícia Federal sobre a participação de policiais lotados na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas em Crimes de Extorsão e Venda de Armas e Drogas Oriundas de Apreensão. Procurador Ricardo Prados a que ponto chegamos? A polícia ou uma parte dela civil do Rio de Janeiro um grupo específico roubando fuzis de uma facção criminosa para vender para uma outra facção criminosa? Terrível, Mauro. Terrível. Acho que isso são o tipo de coisas que jamais poderiam ocorrer mas que ocorrem. Infelizmente ocorrem e ocorrem com mais frequência do que às vezes as pessoas imaginam. é o problema do poder é o problema da ganância da corrupção e isso atinge todos os órgãos e todas as instituições. É por isso que você precisa ter transparência por isso que você precisa ter mecanismos de controle por isso que o poder precisa ser dividido você não pode concentrar excesso de poderes ainda mais em organização que tem o privilégio de utilizar armas de fogo né então você precisa que haja outras corporações controlando entendeu né polícia federal controlando polícia civil polícia civil controlando federal controlando militar e por aí você vai você tem que ter mecanismos recíprocos entendeu que permitam e por isso você não pode ter investigação privativa como você está aí num projeto de lei que pretende dar às polícias o privilégio de apenas elas fazerem investigações criminais na verdade retirando o Ministério Público dessa área né você precisa na verdade que você tenha inúmeros órgãos na verdade com poder investigatório como você tem inclusive dentro da própria administração pública o doutor Lungaro foi controlador do município entendeu sabe muito bem como é que se faz esse tipo de coisa e é necessário que você tenha órgãos de entidades com poder investigatório para punir esses desvios que vêm de outras corporações muitas vezes entendeu você tem um controle interno e você tem que ter um controle também externo por outras instituições para que o sistema funcione porque é onde você tem poder é onde você tem dinheiro envolvido né e essa questão de armamento pesado vale uma fortuna né então a mesma questão nós temos com as drogas as drogas é terrível de combater exatamente por conta disso quer dizer é muito dinheiro envolvido certo possibilidade de corrupção é muito grande e por isso você precisa ter diversos agentes na verdade para você tentar conseguir um mínimo de controle sobre a situação porque é um desafio realmente é um desafio quando a gente chega a esse nível de problema doutora Roberta Bocch policiais civis do Rio de Janeiro alguns deles nessa aqueles que tem a missão que tem a tarefa de investigar e defender a sociedade do crime investigar e esclarecer os crimes atuando a favor da criminalidade quais são os efeitos pedagógicos ou não pedagógicos dessa situação você foi fundo agora porque um exemplo pedagógico é o maior exemplo pelo amor de Deus isso é vergonhoso imagina você trazer isso para a aula da educação um aluno na sala de aula vê isso e fala nossa mas isso pode sabe ele vai ficar um pouco confuso agora é um pouco mas pensando na questão do Rio de Janeiro essa questão ela está espalhada pelo Brasil inteiro a gente está olhando para o Rio de Janeiro mas a gente não pode virar as costas que isso já está tomando o Brasil inteiro está parado lá em Brasília um projeto que é o SUS da segurança o sistema único de segurança que olharia de modo mais amplo para o país inteiro está parado seria uma forma de organizar um pouco o país como um todo isso está parado junto com isso parado no Rio de Janeiro não tem secretaria de segurança pública lá eles optaram por não ter mais então agora é uma briga isso é meu isso é seu não isso é da civil não isso é da militar ah não não vou falar com você é uma coisa assim então quer dizer eles não estão se entendendo eles não estão se entendendo e aquele princípio que a gente já vê há muito tempo que onde o Estado se ausenta os outros os outros grupos da região tomam conta então o Estado está se ausentando em várias áreas lá no Rio de Janeiro e aí os oportunistas estão entrando isso daí vai se espalhar desse mesmo nível no Brasil inteiro isso é fato se a gente pensar que no Rio a gente tinha a princípio há muito tempo atrás a briga das facções criminosas agora nós temos isso no país inteiro agora nós temos no Rio a questão das milícias isso vai se espalhar no Brasil inteiro ali é uma célula isso vai se espalhar então eu acho que essa iniciativa do SUS da segurança é uma iniciativa válida a gente precisa continuar fazendo pressão para que isso seja aprovado eu acho que é um caminho possível como isso vai se organizar e como isso vai se articular com os Estados eu acho que aí a gente tem que acompanhar e começar a cobrar porque cada Estado tem um modelo né e aí como é que fica tudo desconexo e quem perde com isso é a população que fica sem noção e à mercê de aquele que lhe dá mais segurança na ausência do Estado ele vai atrás daquele que lhe dá mais segurança né sim doutor Gustavo Úngaro enfim não vamos confundir a instituição polícia civil do Rio de Janeiro com esses policiais civis isso é um exemplo claro clássico né de corrupção de uma banda podre como tem em muitas corporações em muitas situações do combate à corrupção evidentemente né é uma situação absurda era essa né desvio de conduta de alguns policiais se envolvendo com práticas criminosas gravíssimas como a essa relatada de disputar né com facções criminosas e atuar em relação ao tráfico de armas assim como ocorre em outras modalidades criminosas é um absurdo precisa ser uma situação enfrentada com todo o vigor pelo conjunto das instituições e no campo das estratégias preventivas né além dos caminhos muito relevantes apontados pela doutora Roberta Bock e pelo doutor Ricardo Prado neste programa eu também quero acrescentar uma visão complementar em relação à necessidade de aperfeiçoamento do aparato estatal né para além da importância da presença do estado né em todos os ambientes públicos né em todo o território não pode haver zona de exclusão né não pode haver local dominado seja por milícia seja por crime organizado né a milícia também é um tipo né de crime organizado ou por quadrilhas ligadas a tráfico de drogas de armas e eventualmente até de pessoas então não é possível né que o estado não esteja presente em todos os bairros em todas as regiões em São Paulo existe uma iniciativa importante né para garantir essa presença do estado que é o SIC Centro de Integração da Cidadania né que busca levar esses equipamentos que propiciam acesso a direitos e solução pacífica de conflitos às regiões mais remotas mais distantes então essa é uma iniciativa importante mas aqui eu gostaria de frisar também quando falei em aperfeiçoamento né do próprio aparato estatal diz respeito ao seu funcionamento para garantir transparência para garantir a integridade que é o papel das controladorias né então eu quero enfatizar que nesse caso em que há o envolvimento de uma instituição que precisa reagir à contaminação de alguns dos seus membros no exemplo então mencionado hoje a Polícia Civil do Rio de Janeiro é preciso que a corrigedoria da Polícia Civil faça a sua parte né responsabilize os policiais desviantes e os expulsem da corporação né então além do papel do Ministério Público do Poder Judiciário da fiscalização difusa da própria sociedade existe esse papel muito relevante de forma crescente das controladorias né inclusive eu abordei tanto o fenômeno da corrupção como a atuação do chamado controle interno da administração pública né na minha tese de doutorado aprovada na Universidade de São Paulo que foi recentemente publicada em livro pela editora da Quartia Latam apontando a relevância desse trabalho no âmbito do controle interno né as ouvidorias as corrigedorias as auditorias e as iniciativas de compliance né de medidas preventivas de irregularidades então é fundamental né que haja um olhar atento da sociedade e um investimento de recursos para adotar essas estruturas públicas de condições efetivas de funcionamento para que elas desempenhem o seu papel né se uma ouvidoria está aberta para receber denúncias e se essas denúncias são processadas adequadamente a chance de prevalecer a impunidade se reduz se há uma corrigedoria que atua com base técnica de forma fundamentada célere né com profissionais que conhecem a situação específica daquele serviço da atuação daqueles agentes públicos também a chance de prevalecer a impunidade cai drasticamente né então a importância da atuação das ouvidorias das corrigedorias e também o trabalho de auditoria né de checagem das situações mais relevantes dentro da própria administração pública para evitar situações de desvio de recursos né de comprometimento do funcionamento adequado das instituições então eu quero aproveitar a relevância aqui desse debate para chamar a atenção também desse necessário aperfeiçoamento ao lado né da tripartição de poderes da não concentração como o doutor Ricardo Prado mencionou também a necessidade de dentro de cada poder e de cada instituição pública né existir o controle interno por meio dessas estruturas de ouvidoria auditoria correição e prevenção de irregularidades e compliance procurador Ricardo Prado só para a gente fechar esse tópico bem brevemente a gente trouxe aqui nos últimos dias para o debate o que tem sido falado aí sobre essa ideia de novamente criar o Ministério da Segurança Pública algo que não deu certo no governo anterior com o ex-ministro Moro e o que que poderia o ministro da Justiça Flávio Dino até é contra mas se não deu certo naquela ocasião por que que poderia dar certo agora e será que essa ideia poderia ajudar nessa questão do combate à corrupção policial é uma questão polêmica Mauro eu acho que você precisa ter órgãos colegiados que que permitam na verdade uma atuação em conjunto que permitam que você unifique práticas agora à medida em que você concentra poderes em Brasília entendeu e reduz os poderes dos estados você vai criando na verdade um estado monolítico entendeu né que se tiver no bom caminho ótimo se tiver no caminho errado é um desastre certo então é eu acho que nós assistimos isso no no ministério público com a criação do conselho nacional do ministério público você está federalizando e tentando criar um ministério público praticamente único no país inteiro certo e nem sempre isso vai às vezes pelo melhor lado entendeu então essas concentrações de poderes eu vejo com alguma preocupação é acho que o problema federal realmente a união não pode ficar de fora quer dizer a união tem que ter a sua participação também certo é mas eu acho que um um fórum de debates de deliberações como você tem hoje com as secretarias das fazendas que tem um mecanismo permanente de deliberação junto com o governo federal me parece mais razoável entendeu do que você ter um órgão que passe a ditar ordens para todo o país entendeu o Brasil é muito disparo e você tem diferenças regionais muito grandes então não acho que isso seja algumas coisas talvez resolvessem entendeu não sei se isso seria o caminho para você para você melhorar a situação entendeu mas alguma coisa precisa ser feita de certa forma você precisa o que você não pode ter é a união fora do problema isso realmente não há sentido você tem muitas quadrilhas organizadas grupos organizados que tem atuação nacional e aí você não pode deixar apenas por conta da polícia do estado você precisa ter um sistema de segurança nacional que combata essas organizações que tem âmbito nacional e até internacional mas daí você criar um órgão que que unifique todas as polícias etc aí eu já aí realmente eu já sou o contrário eu acho que o setor de segurança tem muito poder acho melhor eles trabalharem com cédulas menores para que você possa ter algum controle sobre eles certo se eles tiverem muito poder entendeu a sociedade fica refém então acho que é uma questão complexa precisa mexer precisa mexer com cuidado programa gente que fala edição de quinta-feira o gente do MPD que fala parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab advogados associados estamos pela rádio três meia cinco a sua rádio de todos os dias transmissão também por imagens pela UTV a TV da internet pelas redes sociais Instagram Facebook e ainda o nosso canal no YouTube o próximo assunto agora aqui é o seguinte olha o estado de Santa Catarina foi condenado por descumprir a lei geral de proteção de dados vejam só a Secretaria Estadual da Saúde catarinense por não ter adotado medidas adequadas de segurança da informação se envolveu num incidente que causou vazamento de dados de milhares de pessoas que estavam numa lista de espera para atendimento hospitalar no SUS essa lista estava disponível num endereço do governo catarinense e continha uma série de informações cadastrais por exemplo o nome do paciente endereço telefone cpf dados pessoais além de informações médico-hospitalares dessas pessoas enfermidade diagnóstico procedimento aguardado nome do médico tudo isso vazou doutora doutora paula fernandes há pouco tempo a gente trouxe aqui para o debate também no programa gente que fala uma ideia de unificação de prontuários dos pacientes do sistema único de saúde com os pacientes da saúde suplementar o que seria uma temeridade numa questão como essa muito mais dados teriam sido vazados se fosse um prontuário unificado como é que a gente pode avaliar o que aconteceu lá em Santa Catarina nós estamos atravessando um momento muito sensível na saúde porque a lei geral de proteção de dados ela foi uma tradução fiel à lei europeia e ela foi introduzida no nosso país durante a pandemia quando essa possibilidade inexistiu de segurar os dados durante a pandemia e agora ela já entrou em vigência e nós estamos no aculturamento dessa lei afetando todos os setores hospitalares público privado e na verdade qual é a nossa cultura nosso preparo para lidar com isso se a gente vem aí de uma consequência dessa violação de dados muito mais do sistema financeiro do que da saúde e o que que é dado sensível eu acho que a gente tem que se perguntar o que é dado sensível é a minha conta bancária é a minha doença que eu não quero que ninguém saiba qual é o modelo de identificação que eu vou ter dentro de uma de uma por exemplo um uso ilegal de uma identidade como a gente vê aqui no nosso país então o que aconteceu em Santa Catarina está acontecendo em todos os estados a gente tem hoje uma tendência na saúde a oferecer exames laboratoriais ou pelo menos triagens as três em farmácia em consultórios médicos como que eu vou atender um cidadão que adentra no meu serviço e quer ser assistido e eu não colho os dados dele e aonde que eu vou inserir esses dados manualmente na papelocracia isso é passado então eu tenho que ter sistemas digitais então esses sistemas digitais hoje passam por uma adequação às suas firewalls às suas proteções às suas seguranças tudo isso é feito através de indivíduos é a underweb eu não acho que o estado de Santa Catarina tinha qualquer interesse em liberar esses dados enquanto nós estamos aqui no programa gente que fala falando de coisas pertinentes positivas nós temos um mundo um submundo da violação e então eu queria compartilhar com vocês que da mesma forma que Santa Catarina está sendo pressionado por esse vazamento de dados nós temos hackeamentos de grandes corporações aqui no nosso país estão sendo violados os seus dados seus bancos de dados e estão sendo negociados através de criptomoedas para saquear aqueles dados e vender por algum valor então eu acho que isso alcança uma discussão muito mais ampla que é o que solicitar dos seus dados se você concorda nós temos que legitimar essa decisão e empoderar o indivíduo eu permito que você use os meus dados e aonde eu vou inseri-los e torcer para que a gente consiga ser mais inteligente do que a inteligência do submundo da internet que hoje encontra formas de violar sistemas sistemas com todos os parâmetros de segurança a gente está agora sendo ensinado a entender como proteger os dados de um prontuário eletrônico hospitalar e criar um tal de pen-teste e tem empresas que rodam esse tal pen-teste diariamente e tiveram seus dados violados então eu costumo dizer que está me parecendo que é um novo câncer como o tema anterior que a gente falou temos que identificar a causa e fazer uma força tarefa para ver de onde que isso está vindo isso vai ser monetizado ou isso é meramente uma tentativa de exploração dos dados para uma outra finalidade que a gente também não sabe qual é o que eu ganho contando para o meu vizinho que a minha vizinha fez exame e está grávida por exemplo antes que ela mesma saiba porque eu tenho acesso a proteção de dados então temos que nos preparar nós temos hoje causas milionárias a LGPD já está em vigor a NPD que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já tem lá o seu link de denúncias então nós já estamos recebendo denúncias diárias em grandes números para que casos como esses de Santa Catarina sejam estudados para a gente identificar a origem para poder promover uma prevenção para que isso não ocorra novamente e quem que está causando isso são os indivíduos não é um computador que está vazando são pessoas então temos interesses secundários aí o paciente pode fazer em relação a isso tudo doutora Paula porque uma uma coisa é esse caso de sequestro de dados de laboratórios e aí os raqueadores dos sistemas cobram aí valores de resgate para poder liberar essas informações enfim isso já aconteceu e já aconteceu mais de uma vez e uma situação simples no dia a dia simples porque é a forma de se fazer mas que é tão grave quanto vamos supor para a gente fazer um agendamento de um exame num laboratório a gente liga para esse laboratório e o sistema automaticamente já fala vai para o app ou fique aí no whatsapp e faça o seu agendamento por aí quais são as garantias que nós pacientes temos em relação ao sigilo dessas informações que serão inseridas ali é uma situação simples no dia porque a gente tem essa ferramenta para fazer a marcação mas que no grande bolo é uma situação tão grave se houver um vazamento de dados quanto o sequestro promovido por esses hackeadores o sistema de saúde hoje está convidado e intimado vamos dizer assim a criar os seus departamentos de proteção de dados hoje são setores hospitalares toda a rede de saúde está convidada a participar da rede nacional de dados da saúde então o RNDS que hospeda dentro da plataforma gov.br tem uma série de exigências você não consegue acessar seus dados na plataforma .gov sem informar seu CPF então já começa por aí a saúde é obrigada a notificar doenças de agravo é obrigada a notificar quantas vacinas eu apliquei de uma determinada população daquele município e todas essas exigências estão atreladas a nome CPF filiação endereço completo e o procedimento então nós temos uma origem muito ampla muito frágil e um destino muito perfeito na ideia de poucos porque essa perfeição do caminho dos dados a linha dos dados ela tem várias etapas de fragilidade então eu defino uma ordem de entrada e controlo a saída mas esse in between que a gente chama esse meio do caminho cheio de falhas cheio de janelas de oportunidades para que isso seja fraudado violado então assim na saúde nós não temos escolha a lei está aí temos que cumpri-la então vocês vão ter que ficar vocês e eu me incluo porque eu também sou usuária do sistema de ser muito criterioso no fornecimento de dados o whatsapp hoje que a gente chama de chatbot ele está vinculado a um sistema de um pronto-ar eletrônico então esse caminho ele tem que ser rastreável seguro e eu tenho que ter nas instituições o famoso DPO que é o Data Protection Officer toda instituição de saúde hoje tem que nominar um DPO e ele é o responsável no caso do meu laboratório sou eu ele é responsável por estudar o caminho da informação e assegurar que ela está em consenso com a sua autoridade e que eu estou tratando ela de forma cuidadosa sigilosa e pertinente o dado e por exemplo você me procura faz um exame comigo e o seu potássio está muito alto eu preciso comunicar alguém e esse alguém pode não ser você porque você é leigo e eu preciso procurar o seu médico e se você fez aquele exame sem um pedido médico aí a vulnerabilidade já começa então o que a gente espera é que a lei seja aculturada e que nós em velocidade talvez maior do que nós estamos tendo hoje cuidemos muito bem desses dados estamos com uma fragilidade enorme e temos que tratar isso como um câncer da informação ele está crescendo está desorganizado e a gente precisa de identificar quais são as origens de fragilidade e propor um tratamento e uma prevenção fazendo analogia sim sim próximo tema por aqui gente programa gente que fala de quinta-feira o gente do MPD que fala parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial além do escritório Nasser Rajap Advogados Associados pela rádio 365 sua rádio de todos os dias altv, tv da internet e redes sociais o Brasil concluiu na terça-feira o seu mandato frente à presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU um dia antes do encerramento da presidência do Brasil o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira presidiu uma sessão de emergência e criticou a demora em aprovar uma resolução sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas e afirmou que a entidade vem falhando vergonhosamente para colocar um fim à guerra bom gente o Conselho de Segurança da ONU é o responsável por zelar pela paz internacional vai ser presidido agora já está sendo presidido no mês de novembro pela China e será presidido pelo Equador no mês de dezembro doutora Roberta Bock nesse sentido aqui a responsabilidade do Conselho de Segurança da ONU de zelar pela paz internacional essa razão de ser ainda existe deixou de existir diante de tudo que está acontecendo pelo que a gente está observando no conflito entre Israel e Hamas então o que está acontecendo com a ONU é um movimento social quando ela nasceu pensando na cultura da paz em ouvir as nações com o Conselho a ideia era perfeita só que a sociedade está caminhando no sentido de cada um olhar seu próprio interesse isso é fato e isso está acontecendo dentro da ONU também quando o Brasil ficou um período um período bonito ele fez bonito sabe ele teve uma presidência bonita ele tentou e ele quase eu acho que por uma questão de tempo ele quase conseguiu porque o presidente dos Estados Unidos estava em Israel e isso uma questão de time eu acho que isso prejudicou porque ele queria alinhavar algo lá pensando já em questões políticas futuras então atrapalhou tudo ali então o Brasil fez um papel bonito nesse mês eu acredito nisso mas o movimento que está ali dentro é o movimento da sociedade que cada um começa agora a olhar para si próprio interesses das nações interesses particulares de cada nação que está ali esses interesses são colocados acima do todo então a ideia central da ONU ela está se perdendo é preciso rever isso como? não sei porque isso é cultural da sociedade eu não sei como isso vai ser revertido numa organização que tem que pensar no não guerra que tem que pensar na paz das nações isso é um problema social que está sendo refletido lá na ONU como resolver? não sei procurador Ricardo Prato como repensar o papel da ONU quando a gente faz quando a gente pensa em saúde a gente pensa em prevenção a gente não quer tratar a doença a gente quer ter a saúde e aí a gente precisa prevenir vale o mesmo raciocínio porque tratar a guerra vamos prevenir promovendo a paz acho que de uma certa forma a gente exige da ONU mais do que ela eventualmente tem condições de entregar nesse momento o que você criou a entidade foi com o intuito de você tentar prevenir as guerras ou tentar evitar que elas se alastrassem certo e de uma certa forma isso tem ocorrido de alguma maneira na medida em que você evitou que você tivesse uma terceira guerra mundial você não consegue impedir os conflitos locais certo eles são muito presentes e infelizmente o ser humano ainda recorre muito à violência como forma de tentar prevalecer os seus interesses o ser humano é um animal que gosta de luta então você ainda não está num estágio da sociedade em que as pessoas abram mão do poder de querer se impor na base da força certo então você vê que todas as nações elas têm exército todas as nações se treinam para a guerra entendeu você tem corporações armadas você por quê porque você ainda tem essa cultura de fazer prevalecer os seus interesses na base da força e isso causa as guerras certo você tem conflitos espalhados pelo mundo e você tem esse problema o que você conseguiu no conselho da ONU após a segunda guerra foi trazer para a mesa de negociação as grandes potências mundiais então você teve no período da guerra fria você tinha Estados Unidos União Soviética a China né o Reino Unido a França as grandes potências mundiais na verdade sentando na mesma mesa entendeu e conversando para quê para que elas não entrassem em conflito entre elas para que você não tivesse uma terceira guerra certo houve um período que a gente chegou a acreditar que tinha conseguido quando você teve o fim da guerra fria só que o período durou pouco e na verdade agora a gente volta a ter problemas de conflito envolvendo inclusive essas grandes nações né quer dizer nós estamos ainda com a guerra da Rússia com a Ucrânia certo são grandes potências né bélicas né você tem agora o conflito envolvendo Israel que é outra potência bélica certo então são questões realmente complicadas mas a ONU ainda é o local de conversa certo quer dizer se você tem um lugar onde é possível dialogar é exatamente dentro das Nações Unidas então há dificuldades há dificuldades os objetivos de um grupo e do outro são completamente antagônicos entendeu né quer dizer possibilidade de você conseguir resolver isso amigavelmente é muito pequena mas você tem que continuar tentando você tem que continuar tentando você tem que continuar pelo menos minorando os prejuízos disso entendeu né a ONU está lá com braços seus na região do conflito através da Cruz Vermelha através de organizações de saúde procurando ajudar as vítimas do conflito procurando levar água levar alimentos levar médicos entendeu né então há um serviço sendo feito sim pela ONU é um serviço muito significativo no intuito de tentar proteger as pessoas as vítimas mais desprotegidas mas você encontra né a má vontade de alguns governos que querem guerrear que querem fazer guerra que querem tomar o território do vizinho certo então é uma situação difícil mas acho que a ONU ainda é um caminho que merece ser tentado e que precisa ser valorizado pessoal o tempo está avançando aqui rapidamente eu já vou passar para o último tema aqui para análise de vocês e primeiro para ouvir o doutor Gustavo Dr. Gustavo tem um escândalo de corrupção que causou a condenação no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Fernando Collor né e esse escândalo além de dificuldades financeiras levaram ao fim de uma parceria da TV Globo com a TV Gazeta de Alagoas após 48 anos que durou essa parceria né a emissora a TV Gazeta de Alagoas que pertence às organizações Arnonde Melo entrou com uma recuperação ou entrou em recuperação judicial em 2019 alegando dívidas de 284 milhões de reais também enfrentou uma greve de funcionários que durou quase duas semanas e um pedido de cassação do seu funcionamento pelo Ministério Público Federal e o mais grave porém foi o esquema de corrupção que envolveu a TV Gazeta pelo qual Collor foi condenado a oito anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro ou seja de novo a gente está falando aqui de corrupção e aqui envolvendo nessa coisa desse conflito do público com o privado porque é a corrupção envolvendo o mandato do então senador Fernando Collor com as contas da TV Gazeta de Alagoas que pertence a ele e pertence à família é mais uma situação gravíssima de corrupção ocorrida no nosso país nesse caso felizmente com a responsabilização e as consequências sancionatórias tanto refletindo-se em relação ao próprio agente público que teria sido então o pivô desse esquema acarretando consequências de perda de mandato de inelegibilidade de futura como precisa ocorrer e também os desdobramentos criminais e afetando também relações privadas e empresariais como está sendo noticiado o fim de uma parceria longa de uma empresa local com a empresa nacional de comunicação então isso revela com deletérios são esses episódios de corrupção e a importância de uma agenda preventiva que passa pelo aperfeiçoamento normativo então nesse caso a nossa legislação de combate à corrupção de combate à lavagem de dinheiro ela se aperfeiçoou graças também a esse esforço internacional tratado no assunto anterior então o papel dos mecanismos internacionais dos espaços de difusão das boas práticas certamente contribui não apenas para a busca da paz que é fundamental como propósito principal da ONU tratado no tema anterior como também para a melhoria das regras e da sua aplicação nos países então no nosso caso nós tivemos tanto a lei de combate à lavagem de dinheiro como a lei de corrupção a lei de acesso à informação que é fundamental para a garantia da transparência pública e mesmo a lei geral de proteção de dados que falamos pouco antes são normas que foram fruto de uma mobilização internacional além de demandas da própria cidadania local também se coloca nesse contexto de que essa articulação entre os países e a busca daquilo que se revela mais efetivo mais eficaz para ser difundido internacionalmente é um vetor importante do fortalecimento democrático e da própria garantia da civilização não tivemos a terceira guerra mundial como mencionamos mas temos como já foi mencionado aqui mas temos situações em que a corrupção funciona como câncer que precisa ser estirpado enfrentado e para isso medidas preventivas como as que eu já mencionei também de forma complementar no sentido do fortalecimento das controladorias da prevenção são fundamentais nesse episódio da corrupção relacionada então com uma empresa de comunicação em Alagoas o que está na apuração é que foram também utilizados contratos de uma empresa pública para privilegiar a empresa privada da área da construção civil que teria feito pagamentos via essa empresa de comunicação utilizada portanto para lavagem de dinheiro e como biombo dessa transação ilícita então isso mostra que na empresa pública faltou controle faltou transparência faltou lisura nos seus procedimentos de contratação a governança falhou na empresa pública ela não estava suficientemente blindada então essa agenda de prevenção ela passa pelo fortalecimento das ouvidorias das auditorias das corrigidorias para justamente evitar situações como essas para que elas não se repitam no futuro em pouquíssimos segundos que o tempo está já estourado aqui está bem no final para a gente concluir esse tópico tem aquela velha história da maçã podre todo mundo vou dar esse exemplo essa analogia é legal porque torna a coisa bem simples a maçã podre dentro da caixa que se continuar ali vai apodrecer as demais esse episódio de alguma maneira pode colocar em suspeição pode chamar atenção e colocar em risco o que a gente entende como o sistema de comunicação no Brasil diversas emissoras enfim isso coloca em xeque alguma coisa eu entendo que todos os setores da vida em sociedade eles necessitam fortalecer os seus instrumentos de transparência de boa governança de integridade de respeito à moralidade e à legalidade então nós percebemos que hoje no mundo até o Vaticano tem um código de ética até lá foi preciso afastar pessoas que desviaram dos seus deveres então isso evidencia que não há uma área em que exista essa imunidade esteja alheia aos riscos por isso a necessidade de que essa agenda preventiva se faça presente em todas as instituições nós falamos aqui de problemas na polícia civil quer dizer na própria instituição estatal que é responsável por zelar pela legalidade de repente integrantes cometem ilegalidades então há notícias em relação a desvio de armas dentro de quartéis então quer dizer isso revela que assim como nos setores privados nos setores públicos a agenda da integridade da prevenção precisa estar presente precisa ser fortalecida eu acredito que esse seja o caminho a ser demandado porque é do interesse de toda a coletividade vamos colocar um ponto final nessa edição do programa gente que fala de hoje de quinta-feira sempre por aqui você conhece o nosso espaço gente do MPD que fala parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do Escritório Nasser Rajap Advogados Associados o agradecimento de toda a nossa equipe aos participantes de hoje doutor Ricardo Prado procurador de justiça aposentado vice-presidente do movimento do Ministério Público Democrático o doutor Gustavo Húngaro ex-controlador general do município de São Paulo advogado professor da Escola Superior de Advocacia da OAB doutora Roberta Boc professora neuroeducadora supervisora de ensino do estado de São Paulo e a doutora Paula Fernanda Estávora patologista clínica sócia fundadora do laboratório Inovemed e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial programa gente que fala por aqui é sempre realização da ABECOM apresentação minha Mauro Frisman pauta e redação do Pedro Schiavon Zenilda Salvato nossa diretora de produção jornalista Fausto Camunha nosso diretor-geral e você aí do outro lado ouvinte espectador a razão da nossa presença aqui todos os dias chegando na programação da 365 agora o Lucas Neto ele vem com o programa melhor para melhor idade bom programa aí para você Lucas para audiência uma boa tarde a todos a gente volta amanhã a partir do meio dia um abraço a todos tchau e até lá